Meu vaqueiro é laçador, laçou meu voo no compasso, pelo chifre me laçou, laçou meu voo no compasso, pelo chifre me laçou, já laçou. Meu vaqueiro é laçador, meu vaqueiro é laçador, laçou meu voo no compasso, pelo chifre me laçou, laçou meu, já laçou criança, meu vaqueiro é laçador. O jalaço O jalaço O jalaço O jalaço Pelo chifre do braço O jalaço 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 Te despede, amor, te despede pra morrer Te despede, amor, te despede pra morrer Tá chegando a tua hora, nada eu posso fazer Tá chegando a tua hora, nada eu não posso fazer Te despede, amor, te despede pra morrer Te despede, amor, te despede pra morrer Tá chegando a tua hora, nada eu posso fazer Tá chegando a tua hora, nada eu não posso fazer Te despede, amor, te despede pra morrer A chegada, por favor, nada eu posso fazer Eu te despede de Guaíba, não te esquece de ninguém Te despede de Guaíba, não te esquece de ninguém Te despede da maior No Maracanã também Te despede da maior No Maracanã também Te despede, boi Te despede, boi Tá chegando a tua hora Nada eu Tá chegando a tua hora Eu te despede da matinha Te despede do Ribomá Te despede da matinha Te despede do Ribomá Te despede do Jusé Que no passo do Ribomá Te despede do Jusé Te despede do Jusé Te despede do Jusé Te despede do Jusé Tá chegando a tua hora 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 Boja lá Eu te despede do Jusé Eu te despede do Jusé Que no passo do Jusé E aí, vaqueiro, faz a tua obrigação